Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui mais uma montagem de um cliente satisfeito Estamos iniciando aqui, eu já montei bastante coisa, não quis filmar para não prolongar muito Mas aqui tem algumas peças e vocês sabem que um computador gamer hoje em dia é mais de 300 reais para um jovem adolescente De 16 anos Ó pessoal, então o que acontece, aqui tem uma fonte, ele pediu para mim fazer um orçamento para ele Ele me mandou uma máquina da Pichal e como referência dentro daquilo que ele queria E é claro, com uma ajudinha ali eu resolvi passar um orçamento para ele com base em peças da Terabyte Shop, da Kabum Porque ele não tinha tempo de escolher e ele tinha dúvidas, ou seja, ele não entende muito bem Então pagou aí o serviço de consultoria, mais a montagem, mais a instalação do Windows Que já vem aí com ativação Que eu vou fazer aí a ativação por imagem Beleza Então olhem só que legal, não é um vídeo de unboxing Só para mostrar o trabalho nosso de cada dia nos dá hoje Que é essa Aorus aí, espera aí que está dando reflexo Aorus Elite Z590, uma excelente placa aí de custo-benefício De décima primeira geração Eu sou fanboy sim da Intel pessoal Então eu recomendo sempre a Intel Até porque o custo-benefício dessa placa aqui ser comparada a outras Mas para o que ela entrega, né, é sensacional Entende? Então assim, cara, é uma marca aí que eu já venho trabalhando há tempos Né? E eu acho muito bacana ter, né, o pessoal aí da Gigabyte Inclusive eu uso uma Gigabyte, só que a minha é a Game Na época eu não entendia tanto de montagem, né E aqui está o processador É um i5, 11600K Compatível, né, claro, com a Aorus Por mais que você leia que aqui está compatível Vamos dar uma focada aqui, ó Com o chipset Z490, AH470, Q470 Você lê o que ele tem baseado na série 500, né, de chipset Ou seja, quando lançou esse processador aqui Era para Z490 Porém, contudo, entretanto, né, o pessoal atualizou e sabe como é que é Intel, né Lança um chipset, daí passa seis meses, três meses E eles simplesmente lançam outro chipset E isso é problemático Porém ele falou assim, ah, Gudo, veja aí para mim porque eu quero atualizar futuramente Então eu pensei assim, olha, Gabriel, eu posso, né, falar para ti, assim Que se você quer atualizar, então a gente já vai pegar uma placa mãe aí que você não precisa trocar, entendeu E nem um CPU ruim, né Esse CPU aqui, o que eu, né, falei para ele, cara Ele consegue colocar aqui até 40cm de placa de vídeo, né Isso é muito importante porque o trambolho que a NVIDIA e a Radion estão fazendo ultimamente é complicado SSD, como ele falou que queria atualizar futuramente, eu já pensei Pô, está num preço bom, né, um custo-benefício aí Eu tenho dois Kingston, nunca me deu dor de cabeça, tá SSD de 480GB Vou fazer uma partição para ele de 160GB E o resto ele vai ficar para jogo 160GB só para o Windows ali, tá Porque às vezes você instala alguma coisinha ou outra, um ABS, né Ele quer fazer umas live stream aí e vai jogar em Full HD Então, cara, está de entrada e está excelente, né Um intermediário, né Esse pinto de memória da Orion aqui Melhor custo-benefício no momento Tem um pessoal que não dá nada para jail Dei uma pesquisada antes, vi alguns testes, né De outros canais ali E é DDR4 Ah, é DDR4 É, é DDR4 3200MHz Porque pegar um pente de 3800 Que custa, tipo, 300 reais a mais, né Um de 4200 Ah, mas Godus, você deveria ter montado DDR5 Gente, você já viram o custo-benefício da DDR5? Nada Vai entregar 10 FPS por mil reais mais caro Não vale a pena Tá bom? Agora deixa eu mostrar aqui O roteamento dos cabos Olha que maneiro O Cable Manager, né O gerenciamento dos cabos nesse gabinete Eu achei, cara Eu quero um azul desse Já está no meu orçamento De futuras atualizações E eu não sabia, né Que era tão bacana Tão bom Aqui, se você quiser, você consegue colocar o radiador também Muito topzera Olha como é que ficou aqui O gerenciamento de cabos É claro que eu estou fazendo Né Deixa eu deixar em pé aqui E focar aqui em cima Estou fazendo aí na medida do possível, né Esse gerenciamento Só que tem um detalhe Pra colocar essa placa-mãe aqui dentro Você precisa tirar a fan Tá A fan aqui Traseira Senão não funciona Você não vai conseguir É um gabinete da Charco Tá Eu já mostrei pra vocês aqui na caixa Ele é o SG C C E Skiller Esse window ali tá Por causa da tampa aqui Que é uma tampa acrílica Eu adoro tampas acrílicas Não tirei o plástico, né Porque é só no final da montagem que a gente tira Vai ficar bonitão mesmo Então tá aí a tampa lateral E Ele vem com Uma telinha imantada Isso daqui Vocês tem que tomar cuidado Quando vocês forem montar Porque escorrega Então eu tirei Deixei de lado aqui Que ela gruda ali Então toda vez que eu pegava aqui Pra fazer isso daqui Eu já senti Opa, escorregou Que ele vai aqui em cima, tá Essa telinha ela vai aqui, ó Então tem que tomar cuidado Eu vou avisar o Gabriel também Cara, quando você for pegar Porque geralmente a gente pega assim, né A gente vira aqui Opa, pum Escorregou a mão Isso daqui, ó Escorrega Então vocês tem que tomar cuidado É o único defeito desse gabinete Entendeu O único O único O único é a parte negativa dele, né Mas Eu vou pegar um azul ainda Se Deus quiser Pra atualizar o meu Porque eu gostei muito dessa parte aqui Olha só Qual esse gerenciamento de cabo, cara É sensacional Ele cabe até 8 HDs, né Você consegue colocar 2 SSD nessas baias aqui, ó Tem aqui a pinagem, né Porque hoje quem usa leitor de CD, né Ninguém, ó Você consegue parafusar eles aqui Então aqui você consegue colocar 1 SSD 2 SSD Aqui em cima a mesma coisa Você consegue tirar esse case aqui com Porque ele é parafusado, né Ele é parafusado aqui, ó Mas você consegue remover ele Então você consegue colocar 2 HD em cima 2 embaixo 4 Aqui no backplate do gabinete, né 4 5 6 7 8 É muito legal, cara Muito legal Aqui também sai Essas baias aqui São duas baias só O meu vem com 6 Mas esse cara Nunca usei Na tristeza Mas o meu lá Está com uns HDs, né Esse roteamento de cabos aqui, ó Escondido Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu virar o bichão aqui em pé E colocar na luz, né Estou gravando aqui no quarto Porque o escritório está uma baderna lá Mas olha só, cara Fica tudo aqui, ó E não entra poeira em nada Olha só Atrás aqui, ó Limpo Eu gostei muito desse Muito desse gabinete Não é tal que eu já tinha escolhido ele Falei, cara Vou montar um Se o rapaz me permitir Porque é bom E daí já tem essa tampa aqui, cara Que isola totalmente a fonte É questão de aquecimento Vai ficar lá para a fonte Que está aqui guardadinho, né Vocês viram ali Que é uma fonte da Corsair Que é uma CX750M Que é uma semi-modular Cara, ele vai poder atualizar Muita coisa E ela já vem com cabo de energia Isso que é o melhor E padrão A BNT-BR Um novo modelinho Né De 10 amperes Então, esse cabo aqui É muito importante Porque hoje tem fontes que não vem Não citarei marcas Mas não vem Não vem O que que vem aqui Junto com esse gabinete Vem todos os parafusos aqui Da placa-mãe Vem 18 Se não me falha a memória Vem um pino Que é para colocar aqui no gabinete Mas eu não senti necessidade Não precisa Essa placa-mãe nunca vai descolar aqui Porque tem 8 parafusos Então não precisa colocar esse carinha aqui Entendeu? Então vem um a mais Ah, perdeu Descolou Também vem 4 parafusos Desse daqui Reserva Para o NVMe Tá Vem alguns parafusos Que eu não consegui identificar Que são Parafusos gordinhos Né Isso só com o gabinete Então assim Os parafusos Vem com o gabinete Se você está esperando Vim parafuso na placa-mãe Não vem O gabinete também Vem com esses adaptadores Aqui ó Antigamente né Só que eu removi eles Né E já coloquei direto Aqui no system fan Tá Então aqui está o sistema Da fan frontal Vem com uma fan frontal Aqui esse gabinete Tá bom E com uma fan Traseira Cara Isso daqui já Está excelente E você pode Colocar outra fan Aqui se você quiser Entendeu? É uma fan aqui De 14mm Se não me engano Se não me falha a memória E aqui atrás É uma de 12 Tá Depois é só dar uma Olhada No que vem aqui na caixa Aqui ó Quer ver? Cadê a Cadê as instruções Aqui em português Porque as vezes O pessoal Pensa assim Ah o que será que vem Né Na Esse monitor Então vocês dão Pause no vídeo aí ó Tomara que foque Foca, 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 foca Pera aí Vamos diagonal aqui Deixa eu focar Para vocês aqui ó As instruções aí ó Esse é O que vem aí No gabinete Tá vendo? Vem uma de 120mm Que eu comentei lá né Que já vem ali Para instalado No traseiro também E você pode colocar em cima 3 de 120mm Ou 2 de 140mm Que é opcional Lembrando pessoal Que vocês podem colocar aqui também ó Ele tem espaço aqui ó Isso que eu achei bem legal Então você consegue colocar Mais para cá Mais para baixo Mais para cima Eu centralizei né Como eu tenho esse estoque aí Centralizei O espelho da placa mãe Não precisa Ele já vem aqui Completasso com esse espelho Essa parte aqui De tirar também Para a placa de vídeo Eu achei bem legal Vem com todos os parafusos aqui Então isso daqui vai sobrar né Porque a gente vai tirar Né Então assim O que mais que eu posso falar Desse gabinete A princípio é isso Ele não vem com LED De power Quer dizer De power? É De power Ele vem com LED de HD Aqui na frente Que é outro ponto Que eu achei Tipo Como crítica negativo Aqui é o botão de liga Botão de reset Bem simplão Vem com USB 2.0 Aqui o áudio frontal né Onde você consegue Ligar pelos cabiamentos aqui ó Do USB 2.0 Que está aqui na placa mãe né A tua placa Ela tem que ser compatível Senão também não funciona Tá E ali o cabinho Deu áudio frontal Esse carinha aqui ó Que é onde tem os LEDs E tudo mais Ele vem com o espelhinho Da própria placa mãe Então eu achei isso daqui Bem legal Muito maneiro Ah É Outra questão também Aqui ó É Como a fonte é semimodular né Ela já vem com uma CPU aqui Que é a tomadinha E a outra Aqui com 4 Então esse daqui não está sendo usado Então vocês não precisam se preocupar Tá Fiquem tranquilos É Como eu não montei ainda Aqui eu vou deixar por último né Eu vou Por último não Vou montar aqui ó O P de memória Depois eu venho aqui E encaixo aqui o O espelho Para os processadores Para o cooler O cooler Vai ser um cooler a ar mesmo Porque o custo benefício Se você Né Do rapaz lá Que ele vem Deixa eu ver Acho que tem informações aqui do Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver onde é que eu posso colocar aqui Que não entregue A compra E nem o nome do rapaz Pior que não vai dar Eu vou ver se eu consigo fechar aqui ó Consumidor E O itemzinho aqui Beleza Vamos ver Olha lá O cooler é da Cooler Master No Hyper X212 Evo V2 Tá Que é compatível com Socket LGA 289 Mas se você for pagar Um water cooler Você vai pagar aí Uns 800 Mil reais Um bom né gente E aí acaba gerando aí Um problema É Como eu não precisei Também Dessas tirinhas aqui ó Essas tiras de velcro Vem com O gabinete Não precisei Aqui ó Os parafusos que eu falei pra vocês Aí tem esses parafusos aqui ó Que infelizmente Eu não usei Tá Que são parafusos assim ó Ele tem essa bandinha aqui ó De borracha Né Provavelmente é algum amortecedorzinho Provavelmente como veio quatro Eu tô suspeitando Que é pra encaixar no processador Tá Mas Como não vem descrito E também vem essas proteções Zinhas aqui ó Essas proteções vermelhas Tá vendo Então parafuso é o que mais vem Vem parafuso pra fonte Que são os quadrados Que são Desse mesmo nível aqui né Tá Que é esse parafuso aqui ó Só que na fonte também vem Então Não utilizou Parafuso é o que mais vem Então fica tranquilo Ah Esse daqui pra que que serve Vai Estática Evitar curto Mas essa placa mãe Ela é tão boa Tão top assim Que ela já vem isolado Tá Vocês podem ver Que no parafuso aqui ó Já tem o isolamento E até o aterramento O aperto Pra não fugir E deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui Em algum lugar que mostre Parafusos aqui ó São todos Ai não sei se vai Vai focar agora ali Pera aí Então isso eu achei outra Outro diferencial tá Ai não vai ter mesmo Não vou conseguir mostrar Mas eles são Basicamente assim tá Eles são dessa maneira aqui ó Igual esse daí Que eu tô mostrando Pra vocês na tela O lado daqui Isso eu achei Bem bacana Porque isola E não acontece nenhum curto Porque se esses componentes Aqui ó Encostarem No gabinete Meu amigo Já era E daí como é que você vê Que tá na distância Aqui ó Olha ali a distância Ele é aberto Onde eu não precisei colocar Deixa eu mostrar aqui Por que que eu não coloquei Esse cara aqui Ah não sei se vocês Ó tão vendo que Aqui tá Tem um espaço Faltando ali ó Vamos ver se a câmera Consegue focar 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 aí cara Olha lá Tão vendo que tem um espaço Aqui né Ó É foquinho Ó Aí ó Esse espaço aqui É onde o parafuso Estaria colocando na placa Mas ele é todo pintado Então não tem problema nenhum E esse parafuso Tá onde? Tá aqui ó É embaixo desse cara aqui ó Então pra que que eu vou tirar Essa peça aqui Né Pra que que eu vou tirar Esse Esse dissipador Do NVMe Pra colocar um parafuso ali Se um dia vai Que a pessoa Quer tirar E falar Ah já tirei todos os parafusos aqui E não sai a placa mãe Não precisa Tá bom? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido aí Essa Essa questão Esse vídeo né E se vocês estiverem precisando De serviços aí De consultoria TI Gamer Formatação Manutenção Né Entre em contato aí Pelos comentários aí Eu falo com vocês Passa um precinho amigável aí E Nós falamos Lembrando que o atendimento É pra Curitiba E região metropolitana Beleza? Um forte abraço Curta, compartilhe Deixe seu like Seu comentário E fui!